Oi gente, aqui quem fala é a Bia Gamer, e bom gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Flitter Vassilini junto com a minha irmã. Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio. Isso mesmo. Que a Misa mandou pra gente, ela falou assim, faz um vídeo de marretão que não pode hackear sozinha. Só pode hackear junto com alguém. Já sinto que vai dar ruim, entendeu? Vai dar muito ruim isso aí, eu tenho certeza, mas já tá bom, né? E como sempre, eu sempre começo sendo besta, como sempre. Já não é novidade, né gente? Eu sempre começo. Deixa eu botar que achar outro amiguinho pra hackear comigo então. E hoje estamos de rena. Sim, as reninhas do Papai Noel invadiram novamente o Flitter Vassilini. No o que? Isso aí mesmo. Ô, babinha, eu digo pra mim alguém que eu vi. Prenda a amiguinha, prenda a amiguinha, prende a amiguinha. Quem vai me salvar a amiguinha? Eu que não vou. Oxi. Tô com medo. Eu quero achar alguém. Ih, como que eu vou achar alguém pra... Ah, não, tem mais um, tem mais um. E se você ficar sozinha? Eu não posso hackear sozinha, né? Eu tenho que esperar alguém comigo. Então daí você vai ficar sem hackear? É, uai, mas aí o povo deve ficar hackeando sem mim. Não, se ficar só você na partida, mas ninguém. Aí eu vou ter que ficar aqui sem fazer nada. É. Cadê esse amiguinho? Acabou de cair no chão. Ih, lascou. Acabou de cair os dois. Já começamos mal. Já começou péssimo. Já foi os dois pro saco. Tô indo aí, tô indo. Lógico que eu tô indo. Tá vindo? Beleza. Com certeza eu tô. Tá. Oh my God. Tá bom, então eu tô que você tá vindo. Já começamos o desafio assim, ridículo, entendeu? É. Gente, cadê? Cadê o quê? Nada. Eu sei o que você tá falando. Uá! Uá! Meu Deus do céu! Vem, amiga, vamos hackear. Eu ia falar pra ela pra gente hackear juntas, né? Mas olha o que você fez. Comigo na partida sem tempo, irmão. Prende logo. Vai, vai, vai. Ah, cadê? Ué, cadê? Ué, cadê? Cadê? Ah, você me largou no chão. Você queria o quê? Ah! Mete, mete porradão. Porradão, porradão. Nossa, foi um porradão mesmo, porque eu fui de cara no chão. Peguei? Peguei. Pegou, vamos. Bora, só bora. Bia, você me largou. Não pega! Não pega! Olha! Tá zoando. Não pega! Eu tô tirando uma arretada! Não pega! Nem. Nem. Ué, ué. Acho que o jogo não quer que você pega eu, porque eu sou sua irmã gêmea reina. Não pega! Olha, gente! Nem adianta eu fugir, porque eu não posso hackear. Mas a gente pode ficar aqui brincando, dando um olé. Então, né? Vou te deixar fugir um pouquinho. Não, 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 não. Pega aqui logo, não adianta. Cadê? Não adianta. Tô aqui, ó. Não adianta ficar aqui sozinha. Nossa, olé! Não pega. Não pega? Não pega. Aí, pegou. Aí, não ia adiantar eu ficar só eu viva. Ah, amiguinho. Não. Ah, prendeu logo! A não ser que você seja um marretão que queira hackear comigo. Então, vai para a mesma medida. Gente, começou aqui, então vamos lá. E eu já tinha um PC aqui no meio. Eu também achei. Tá no meio. Pera aí que eu vou tentar ir aí. Vem aqui. Agora não vai ganhar. Eu não vou começar a hackear não, tá? Vou deitinho. É, mas não pode hackear mesmo, né? Você está sozinha. Vou dormir, tá bom? Boa noite. Calma aí que eu vou tentar achar o meio aí. Boa noite! Tô dormindo. Fala aqui, depois você olha eu dormindo. Tô tentando chegar aí. Pera aí, acho que é aqui. Gente, eu tô esperando ela vir. Eu tô dormindo. Ah, não. Aqui é fora. A porta abriu com tudo. Tô dormindo aqui enquanto isso. Tá bom. Pode tirar bastante soneta aí. Tá bom. Tô dormindo. Ai, tem um amiguinho aqui, ó. Não, você vai vir aqui comigo, senão eu não posso ficar. Não, calma, calma, calma. É que a fera tá aqui do lado. Tô dormindo. Chegando? Aqui, tô aqui. Vem. Vem, você nem tá aqui ainda. Tô aqui sim. Tô aqui, ó. Chegando no PC. Quando você chegar no PC eu acordo. Vem, então. Levante. Acordo. Tô aqui. Tô aqui. Vamos. Nossas marretas são iguais por telepatia, gente. Ok? De verdade. Eu coloquei a marreta e ela colocou também. É. Eu não tinha visto. É. Só colocou. Vamos, 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 vamos. Só não erra. Só não erra. Tá bom. Não vou errar não. A gente vai ganhar. Bia, olha pra tela. Desculpa. Tô acervando o movimento. Vamos lá, vamos lá. Tô com medo. Acho que... Quem que é a fera? LM. Ah, nível 4. Será que ele é bom? Eu acho que eu errei. Fui eu. Eu errei também. Foi nas duas. Peraí, deixa eu tirar mais uma sonequinha aqui pra gente ir? Pronto. Não, não, não. Vem, vem, vem. Buraco. Buraco. Tá, Bia, calma. Vem, buraco. Eita. Volta, minha volta. Vai, vai, vai. Minha volta. Porque tá aqui? Só lá o amigo. Ele tá aqui? Não, vem. Não me pare de vista, louca. Tô indo, tô indo. Só vem, segue o bairro. Tô indo. Vem. Tô indo. Vem. Calma, você tá indo muito rápido. Não tô gostando. Ué, eu tô indo no tom normal. No tom? Salvaram já. Me diga que eu venho aqui à toa. À toa não, porque agora a gente vai achar um potezinho. Ué, ele tá aqui, ó. Tá tendo uma fute aqui, filho. Vem pra cá, vem pra cá. Então vai ser aqui. Eu sei, mas ele tá aí, né? Então vem pra cá. Ah, você também? Por que você quer ir pro outro lado? Ué, você quer morrer aí? Ele nem tá me vendo. Pula aí, Bi. Vem. Tá aqui? Não sei. Aí, ó. Vai. Quer reclamar aqui onde eu tô? Tá tranquilo. Tá, 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 tá. Ele tá me seguindo muito. Pula a janela aqui. Já era, ó. Apanhei. Tô no chão. Não tem nenhum amigo pra hackear com você ali, não? Não. Ele vai te bater também, seu palhaço, né? Não vai não, ele não vai. Você passou, tipo, como se nada tivesse acontecendo. Ele não vai me enfocar, eu tenho certeza. Gente, calma aí que eu tô tentando. Olha, ele vai me pôr na mesma cápsula do menininho. O menino tá debaixo da mesa. Cadê? Vamos, 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 vamos. Vou me enfiar debaixo da mesa também. Ó o menino hackeando aqui, ó, de boa. Tô embaixo da mesa também. Eu vou hackear com ele aqui. Pode hackear que eu tô debaixo da mesa. Ah, menino, você saiu. Eu não posso hackear sozinha. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não, a besta tá aqui, vamos pra outra sala. Tava. Vem! Ele ali, Bia. Vem, ele não tá me vendo aqui, vem. Tá, meu chifre enganchou na janela. Já tô hackeando, gente, porque ela tá vindo aqui, ó. Pronto, tô aqui. Rápido, não olha pra trás. Tá bom. Não olha pra trás daquelas. Ele ainda tem que estar me batendo no menino debaixo da mesa. E a gente tá aqui, ó, assistindo de camarote. Errei. Oh my god. Vai! Tô indo, ó, vai acabar, vai acabar. Você vem debaixo da mesa? Já corre. Não, corre. Não, ele tá aqui. Não, Bia, corre, pra cá, ó. Tô indo, espera, espera, é eu. Tô aqui, ó, depois da janela aqui. É eu. Calma, tô aqui do outro lado. Vem. Vem pegar. Pula, pula, vem. Vem, vem. Não, segue eu, segue. Aqui, ó. Ele tá aqui. Meu Deus. Não vou salvar também. Não, ele não me bateu, não. Tô correndo. Vem aqui pra cozinha, volta pra trás. Eu sei, eu tô vendo a cozinha aqui. Tá não, Cadê. Tô aqui, ó. Ah tá, vem. Tenta ali. Fechei essa porta aqui, não vou arriscar. Pronto, eu vou começar aqui que você já tá vendo. Fechou a porta ali? Não, tá. Eu passei pela janela. Ah tá, deixa bem só. Vamos, vamos. Olha nas minhas costas que eu tô olhando pra frente, fia. E eu também tô olhando pro PC, oxe. Eita. Não prestei atenção. Ah, Bia. Ah, só falta mais um PC depois desse aqui. Eu sei, eu acho que eu sei onde tá. Não vai ganhar. Me segue depois, tá que eu acho que eu sei onde tá. Que susto, só a pessoa ali na porta, pelo exemplo. Qual porta? Tá. Menino, fecha a porta! Ah, eu vou arriscar a coisa aqui. É que ela tem que passar pelo buraco ou eu tô louca? Não. É pra pular a janela? Quem? A besta? Ali, ó. Abre a porta, vem. Segue. Só segue. Não vai acontecer nada demais. Vem pra porta! Calma, Bia, calma. Eu passei pelo outro cantinho pra trollar ele. Gente, cês tá vendo, né? Foi pra ajudar vocês, pra vocês não morrem. Que ajudar o quê? Vem logo! Vamos, tô aqui. Aqui, ó, o PC. Aqui? Não, tá aqui não. Vem, Fia, confia. Eu vou vim pelo outro canto aqui. Calma, Bia, calma. Achei a paciência! A gente vai se encontrar, a gente vai se encontrar. Achei aí, ó, viu? Eu tô aqui, ó. Achei a paciência dessa menina. Vai, vou começar a brincar. Ô, você me empurrou! Não empurrei nenhuma. Vem, vem, vem. Não tô conseguindo. Vamos, Bia, eu tô hackeando sozinha. Também tô hackeando. Olha, eu não vou falar nada não, viu? Não vou falar. Olha o tamanho do nosso chip agora. Ué, eu tô hackeando, gente. Ela pediu pra mim hackear. Ela tá hackeando. Tá bom, né? Tá. Agora a gente tá realmente... Ah, já foi. O quê? Já abriu a porta. Vamos abrir ela de novo! Pra quê? Vem! Não, Bia, vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Vai receber que eu venho outro. Tá bom. Gente, é só o computador, né? Tinha uma porta aqui do nosso lado e você... Ui, eu vim bem pra que tá um carretão! Mas você é uma jumenta. Ah, eu não sabia. Ele tá bem parado ali na porta. É como se nada tivesse acontecido. Olha aí meu narizinho palacinho. Tô indo. Espero que ele não esteja atrás de mim, porque senão eu estou morta. Tô esperando. Ele está atrás de mim! Vocês já terminaram de abrir? Ou eu tô chegando? Já, pode vir. Eu apanhei. Eu apanhei aqui. Não pode não, menino. Não pode não. Vem. Se você está me ouvindo, pule. Pula se você está me ouvindo. Ai, não! Vem, que viagem é essa, véi? Ele tá me ouvindo, vai. Ai, ele não me prende, não me prende, não me prende. Cadê? Já era. Ó, ele só vê essa cápsula no jogo, porque... Ele tá naquela cápsula? Sim. Tô indo. Me ajude, Bia. Ai, menina. Me ajude. Espera aí que eu tô chegando. O outro fugiu, né? Esperou. Ai, se eu tivesse fugido, eu devia ter fugido, né? Eu não achei que ele ia estar atrás de mim. Você também quis botar a porta, sendo que tinha uma porta do nosso lado. Isso. Gente, acho que vocês vão jogar com essa menina. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não vou. Ele acabou segurando o cachorro até, eu não perdi nada de vida. E ele só olhando pra trás? Não mesmo, vem. Vem, vem, 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 vem. Calma! Vem, vem. Vem com a janela. Calma, calma, calma. Sério que você vai me deixar assim? O quê? A porta já tá aberta, eu vou fugir. Tá, tá. Se você for pegando, eu não tô nem aí. Eu não sei se eu quero com a porta certa. Vou te esperar. Calma. Me esperar o quê? Eu tô correndo aqui pelo corredor. Não tem como fazer nada. Bia, sai daí. Não tem como. Tem sim. Não tem. Vamos, Bia. Eu e o menino estamos aqui. Vai! Vamos fugir, foge. Fugir, fugir. Vamos, vamos. Que partida foi essa? Meu Deus. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio. Isso mesmo. Foi meio complicadinho, né? Porque eu sonho um pouquinho o som. É, gente. Bem gostadinha. Tudo bem. Você me respeita, né? Aja paciência. Ó, ó. Me respeita. Bom, gente. E comenta aí embaixo nos comentários mais desafios pra gente trazer aqui no Flita Facility. É, qualquer jogo. Isso mesmo. Não ajuda a gente nesse Bia todo dia porque é meio complicadinho, né? Você vai ficar postando vídeo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Isso mesmo. Já já vocês vão enjoar da gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like, seu favorito. Compartir nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.